Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Daí, quando eu fui na última... Daniela Mercury comprou sêmen e ficou chocada ao descobrir que Zezé estava envolvido na história. Daniela Mercury conta momento em que comprou sêmen e até o Zezé foi envolvido. No ano passado, Daniela Mercury abriu o jogo e fez um relato bem inusitado envolvendo o sertanejo Zezé de Camargo. Isso porque a cantora desembolsou nada mais, nada menos que 30 mil reais por um sêmen de boi da fazenda do cantor. Para quem não sabe, essa história foi contada no programa Que História É Essa? Por chá, na GNT. Na ocasião, ela estava prestigiando um amigo quando se deparou com Luciano Camargo, irmão de Zezé, que lhe pediu para dar um lance, caso algo relacionado à sua fazenda fosse anunciado. Amiga, por favor, quando você ouvir que tem algum produto da minha fazenda sendo vendido nesse leilão, dá um lance para dar uma animada? Aí eu disse, você vai vender o quê? Me avise, que eu estou distraída aqui, disse Daniela Mercury. Mais sobre o assunto. Inclusive, durante a atração, ela ressaltou que estava na mesma mesa em que Hebe Camargo e Sabrina Sato. E a cantora realmente se distraiu no momento em que os itens da fazenda foram anunciados. Uma hora depois que ele falou, eu ouço, não sei o que da fazenda de Zezé de Camargo e Luciano. Eu falei, prestem atenção, gente. Vou ter que dar um lance, um apoio. Colocaram alguma coisa, eles falaram tão rápido, começou ele. E continuou, só ouvi o primeiro lance e levantei a mão. Passou um tempo, ele falou, vendido para Daniela Mercury. Vendido o quê? Uma vaca, um bezerro? Prejuízo. Daniela Mercury ficou chocada com o fato da compra que assinou os documentos e pagou cerca de 300 mil no leilão. Porém, por sua sorte, outra pessoa também quis dividir o sêmen e ela teve a oportunidade de recuperar uma parte do dinheiro. Inclusive, durante o programa, Daniela Mercury contou o que aconteceu para Zezé e os dois seguiram rindo com a gafe.